Pessoal, bom dia, eu me chamo Alexandre da Silva e hoje nós vamos aprender uma receita sobre essa caída de temperatura que tem afetado todos nós, como se diz o resfriado, como afeta a garganta, da febre, nariz escorrendo. Então hoje nós vamos aprender como fazer um chá de limão. Primeiro nós vamos cortar aqui, ó, ó, que aqui é a parte mais dura. Primeiro vamos cortar aqui, ó, desses dois lados aqui. Depois vamos cortar ele em partilha, em pedaços. Tá vendo aqui? Em pedaços. Logo após que eu cortar o limão que eu já cortei, nós vamos pegar uma panela bem limpa, panela bem limpa, entendeu? E vamos cortar, cortar os dentes, três dentes de alho. Três, quatro. Vamos botar quatro pra dar um gostinho. Vamos tirar a casca. Vamos tirar a casca. Botei um. Entendeu? É o resfriado, queda de temperatura. Entendeu? Pra quem tem filho ou tem filha e não tá podendo tomar remédio. Então nós temos um chá caseiro, né? É. Às vezes tá no trabalho lá, toma um cafezinho bem quentinho, né? Mas fica na nebrina, fica na friagem, acaba pegando resfriado. Então esse é o chá que eu aconselho a vocês todos tomar. Né? Dica pra vocês aí. Usa, porém, um soquete pra socar o alho, tá? Um, dois, três, quatro. Quatro. Uma faca bem limpa, entendeu? Agora, o mais importante é colocar, colocar aqui, depois dele socado, vamos colocar o limão. Vamos colocar o limão. E vamos colocar um copo d'água. Certo, ó. Um copo d'água. E agora, vamos levar ao fogo. Vamos levar ao fogo. Quando tiver fervendo, tá aqui no fogo, ó. Entendeu? Quando tiver no fogo, tiver fervendo, aí eu falo com vocês. Aí nós vamos fazer o chá pra resfriado do Xandão. Tá com resfriado? Vem pra receita do Xandão. Tampei a panela. E vamos esperar agora. Vamos dar um pausa. Pronto, pessoal. Ali, a água já ferveu. Meu nariz, o Xandão tá escorrendo, ó. Resfriado mesmo. Entendeu? Aí a gente vai pegar agora uma peneira. Uma peneira, hein? Vamos botar sobre a Xandão. Dá pra ver aí a Xandão aí, visualizando bonitinho aí. Xícara aqui, ó. A Xícara, lembrando que é para o melhor namorado do mundo. Eu não tenho namorado, eu tenho esposa. Entendeu? Então, ó. Vamos coar agora. Entendeu? Ó. Se eu não ficar curado agora, eu não fico mais. Chá do Xandão. Agora é novo, hein? Chá do Xandão. Ó o limão. Ó o limão. Ó o limão. Aí vamos pegar aqui. O soquete, espremer o limão. Passar aí o sumo. Um sumo. Ó. Pronto. Aí tá agora. O chá do Xandão para resfriado. Aí, ó. Quentinho. Entendeu? Se não melhorar, meu irmão. Não procure farmácia. Precure chá do Xandão. Tá.